Bom dia, minha gente! Beleza, meninada? Então tá bom, deixa eu falar com vocês. Hoje vai ser um dia diferente. Sabe por quê? Eu tô até preocupado. Eu não sei se eu vou dar conta, mas eu vou tentar. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Bom dia, meninada! Deixa eu falar uma coisa. Hoje a mamãe precisa dar uma saídinha. Aí vocês vão ficar com o papai. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Tô com medo, mas vamos lá! E o papai, ele é muito bravo. Sem sentido! Coronel do Exército, falando! Então, eu vou deixar umas tarefas pra vocês fazerem. Hã? Hã? Enquanto eu estiver lá na rua, viu? Tem que fazer tudo certinho, tá bom? Tudo bonitinho. Me dá esse negócio aqui. Do jeito que eu escrevi aqui, tá? Tchau pra vocês! Tchau! Manda um beijo pra mamãe. Mas, meninada, vamos ver esse trem aqui direito. Tarefas! Brincar, estudar, almoçar, lavar louça, repousar, tomar banho. Hã? O que é isso aqui no final? Hã? O que é isso no final? Hã? O que será? Será que sua mãe vai trazer presente pra gente? Hã? É esperar pra ver. Mas, a primeira tarefa do dia é... Brincar, meninada! Vamos brincar? Vamos! Então vamos! Então vamos! Então vamos brincar, então! Vamos que vamos! Coloquei proteção em volta tudo da cama. Agora a gente pode brincar de pula-pula na cama da mamãe! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Aê, menina! Pula, pula, pipoquinha! E olha só aqui! Eu fiz até um boliche aqui. Olha aqui, o boliche! Quem que vai jogar o boliche? Tem até boliche no quarto da mamãe. Joga aí, papó! Joga! Vai, papó! Ó! Eita! Mas o melhor mesmo é pular! Eu também vou pular aqui! Vamos pular também! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Eita! A gente também pode brincar de rodeio em cima do sofá! Segura! Segura, pia! Aé, sim! Nossa, é os toros! E o da Mimim? É o bebê toro! É o toro mamãe! É o mamãe! É o toro mamãe, o toro papai e o toro bebê! Aê! Hoje nós vamos fazer a festa! E deixa eu falar com vocês! Vocês acham que está terminando por aqui? Olha aqui! Olha aqui o que o papai fez escondido! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui debaixo desse colchão! Olha o que o papai pregou aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Amarelinha! Olha o Sassi Pererê! Ah, é sim! Viu? Será que esse trem mancha o chão? Ah, não sei! Mas hoje nós vamos brincar! Aê! Cadê o Sassi Pererê? Cadê o Sassi Pererê? Está aqui! Está aí? Olha! Eita! Quem pula mais? Quem pula mais? Ó! A Jajá! Ó! A Mimi! Ó o Pó! Ó! Três! Eixi! Com fé no pé, Mimi! Um, dois, três, quatro, cinco! A gente também pode brincar de esconde-esconde! Mas aonde será que está esses meninos? Achei! Nós pode brincar de esconde-esconde dentro do guarda-roupa! E jogar as roupas tudo no chão! Ufa! A primeira tarefa? Brincar! Está cumprida! A segunda, estudar! Vocês vão ser artista! Michelangelo! Picasso! Isso! Vocês vão pintar e bordar o mundo todo! Por isso, vão aprender desde cedo! Toma! Toma, Popó! Toma, Mimi! Vamos! Vamos! Vamos ver! Vamos ver o que vocês vão desenhar! Nossa Senhora! Papai! Está fazendo as tarefas direitinho! Já brincamos? Agora vamos estudar! Isso! Deixa eu ver o que a Jajá está fazendo ali! Ah, ela está fazendo um matinho, não é, o Jajá? Sacino! É, isso mesmo! E o Popó, o que você está fazendo aí, Popó? Pai! Ah, é? Pude! Nossa, um trem grande, não é? Pude! Grande! Pude! E a Mimi, o que a Mimi está fazendo aqui? Um peixe! Um peixe? Nossa, mas está igualzinho, Mimi! Papai, papai e peixe! Peixe, você também está fazendo um peixe aí, Jajá? A mamãe! A mamãe e peixe? Isso! Papai! E você vai fazer o papai e peixe? Então faz aí, Popó! Nossa! Vocês são demais! Quem sabe desenhar a Mona Lisa? Hum? Leonardo da Vinci? Lembram dele? Nossa, o Popó fez um fantasma! É o Gaspazinho, olha os olhos dele! Olha a boca! Ai, que medo! Cadê o dente, Popó? Papai, ali está assim! Nossa, o dentão dele! Papai, ali está assim! Oi? A casa! A casa? É? Então faz a casa aí também! Peixe! Peixe, Mimi! Cadê o peixe? Deixa eu ver que peixe é esse! Ah! Olha o rabo! Cadê o rabo? Pó! Isso, Mimi! Esse peixe é nadador mesmo! Viu, senhor? Nossa, senhor! É o tubarão! O tubarão! Subiu na... Como é que é a dancinha, senhor? Subiu na prancha! Cuidado, tubarão vai te pegar! Uh! Uh! Popó? É o olho, Popó? Nossa! Faz o outro olho aí, Popó! Nossa senhora! Aê sim! Já, já! Sabe quem que está aparecendo esse aí? O cabelo do Goku do Dragon Ballzinho! Ká! Ká! Mê! Há! Mê! Há! Aê sim! Viu, Mimi? Aê sim, Popó! Aê sim, já, já! Mimi! Me presta aqui um pouquinho! Me presta aqui! Só um pouquinho! Ó! Me presta um pouquinho! Só um pouquinho! Só um pouquinho! Então, me presta aqui, Popó! Só um pouquinho! Me presta aqui, já, já! só um pouquinho, só pra nós fazer aqui ó, que a segunda tarefa tá cumprida que foi estudar deixa, vamos riscar ela aqui ó me ajuda aqui já já, aqui ó mas é essa aqui, estudar, quer ver? Deixa eu te mostrar como é que é aqui ó, estudar tá, tá, tá tá, tá, e agora é hora de almoçar meninada agora é a hora do almoço quem que vai querer batata e cenoura não mas o que que vocês vão querer então a meninada é custosa mas e esse almoço do papai ficou bom ou não ficou, Mimi? Fala a verdade Mimi, hã? Mimi ficou bom ou não ficou? Popó, me dá um pouquinho dessa coca aí aqui que eu vou pegar um pouco ai ai qual o almoço que é o mais gostoso? do papai é o do papai, não é? hã? Olha aí nossa, olha o tamanho da coxinha salgadinho, coca cola mas ó ninguém tá vindo mas que tá bom, tá, não tá? hã? eita, almoço gostoso mas deixa eu falar com vocês só a mãe falou que nós tínhamos que comer isso aqui, ó toma, Jaja toma, Mimi toma, Popó é, meninada custosa hoje é o nosso dia hoje nós pode tudo até de tarde né? hã? 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 e esse tem que tá gostoso ou não tá, Mimi? nossa senhora e aí, Jaja tá gostoso ou não tá? hã? e tudo você vai comer tudo ó já tamo de barriga cheia então, ó almoçar pronto tá cumprido agora é lavar a louça e vocês já estão com a louça na mão? hã? hã? vocês vão dar banho nos brinquedos ae sim, viu, meninada? isso aí vamos brincar a louça depois nós ver o que faz com ela ae e deixa eu ver essas bonecas aí e o cabelo dela, Jaja? assim tá aí? você tá lavando? tá suja tá suja, então tem que lavar isso papo, e esse carrinho seu? cadê? ae mimi? cadê? você deu banho nela? deixa eu ver deixa eu ver se ela tá limpinha ae, mimi é ah, você quer dar banho no outro carro também, papo? toma o outro carro então pra você dar banho nele isso aqui, ó toma vamos encher essa pia de brinquedo ae meninada custosa ufa pula 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 mas essa meninada é trabalhadora eu só sei que, ó mais uma tarefa cumprida agora vai ser a hora de repousar nossa, que silêncio boi, boi, boi boi da cara preta dorme neném que a cuca vai pegar eita, meninada toda repousando aaaaaa a meninada custosa é hora de dormir eita é a guerra de tramisseiro cuidado, mimi cuidado, já já pô, 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 pô deixa eu ver se essas duas aqui tão dormindo mesmo ué, mas vocês não vão dormir, não? não não aaaaaa meninada fala assim pô, pô pô, pô pra que que a gente vai dormir se a gente pode ficar aqui brincando não é mesmo, meninada eita ó, então vamos balançar assim na rede agora, todo mundo ó iepá é o balanço da rede é o balanço do mar ae sim agora só falta tomar banho pra chegar o grande momento o que será isso? tem que esperar pra vir, né? vamos vamos meninada vamos vamos tomar banho vamos tomar banho vamos que vamos vamos lá vamos vamos então vamos vem, vem passa vamos tomar banho eita ae vamos tomar banho ufa meninada mas vocês e vocês não vão repousar mesmo, não? não não então vamos tomar banho então vamos vem, vem, vem vem, vem todas as tarefas cumpridas com exceção tomar banho é a última antes do presente isso então vamos tomar banho eita ufa ae sim viu senhor ah mais limbo quem quer passar um pouquinho de shampoo é então vai põe a mãozinha que papai vai colocar pra você ae ae vai papai quer não então vou pôr um pouquinho assim ae isso vamos esfregar bem o cabelo pra ficar bem cheiroso aí sim viu papai é lavar a mão isso a barriga tem que lavar a barriga e o subaco ae ae sim viu ae sim deixa eu falar com vocês e esse banhozinho aí tá bom ou não tá ae meninada ó o pé ó o pé tá lavando o pé também mim papai isso isso meninada olha a chuva olha a chuva eita chega de chuva nossa senhora minha gente vida de papai não é fácil não eu vou falar viu tá vendo vocês tem que dar valor na mãe de vocês ela que cuida de vocês tá vendo ó ó o que que é isso o menino ó ó já tá quase na hora da mamãe chegar agora agora nós temos que subir trocar de roupa e esperar o presente acompanha aí minha gente olha lá olha lá a chuva a chuva a chuva tá chovendo já já mimi papai finalmente acabamos todas as tarefas agora é esperar o presente mas o que que será que nós vamos ganhar hein ó vamos ficar aqui brincando de dominó quando a mamãe chegar a gente finge que não aconteceu nada né uai ela chegando aí com os presentes eeeeee 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 deixa eu ver uma coisa vocês fizeram tudo direitinho aqui ó mamãe ó tudo 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 mamãe mas eu quero saber mesmo é o seguinte o que é que eu vou ganhar porque eu cumpri todas as tarefas será será que fez cumprir mesmo tudo que a mamãe mandou aham então tá bom espera só um pouquinho que eu vou lá dentro conferir aí eu volto pra gente distribuir os presentes combinado então espera aí papo já já mimi será que eu vou ganhar um barco de pesca um mulinete novo o que que será que papai vai ganhar papai o que é isso aqui meu deus eu esqueci de limpar a parede meu deus do céu e agora aqui aaaaaaay 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 papo já já mimi sabe quem vai sair agora de casa é o papai e só volta amanhã porque o treino vai ser feito do meu lado dá um beijo pessoal já já cadê o beijo pessoal papo cadê o beijo pessoal fui minha gente tchau các b defne a b a a b a b a a a a a a b a